Olá, sejam bem-vindos ao Degusta Chata, o programa mais gostoso dessa internet. E o Degusta Chata de hoje tá especial. O que que você tá fazendo? Eu estou... Uma coisa meio comissário, assim? Sim, doutor Gordon. Se você entendeu essa referência, comenta aqui embaixo. Eu não entendi, mas é isso aí. O Degusta Chata de hoje tá especialmente gostoso, porque hoje a gente vai experimentar cookies. Eu vou te falar que é que cookies. Que cookies. Que cookies. Nunca foi uma coisa assim que eu... Ah, deu muita bola. Nossa, eu amo. Mas aí, no início da quarentena, você começou a fazer uns cookies aqui em casa. Gente, eu fiz tanto cookie desde março de 2020. Deu de presente pra vizinho, de presente pra amigo. Eu quase decorei a receita. Foi. Teve uma vez que eu fiz sozinho com a Bia aqui. E deu bom, né? E deu muito bom, porque, tipo assim, a Beatriz também já sabia. Ela me ajudou, sabe? A Beatriz também já me ajudou tanto, né? Foi, nossa, foi sensacional. Bom, se você quiser fazer cookie em casa, dá uma olhada lá no meu Instagram, arroba Chata de Galocha, que tem lá no meu perfil. Se você quiser achar mais fácil, vai lá naquela labinha Guias, que tem lá várias receitinhas doces muito gostosas, entre elas, a receita dos cookies. Bom, pessoal, temos aqui várias opções diferentes. Eu já deixei aqui o meu leitinho gelado. Melhor acompanhamento dos cookies que existe. Vamos começar com esse aqui da caixinha? Vamos lá. Yes! Eu estou curioso. Também estou curiosa. Nossa, que passa a câmera aqui. Ó, veja bem a caixinha que diz American Day. É uma receita tipicamente americana, né, gente? É um lacre de segurança. Uuuuh! Não, para, para. Ah, tem recadinho. Achei legal. É o cookie tradicional, amor? Você pediu? É, então. Agora é isso que eu preciso dizer para vocês. Eu tentei pedir sempre o cookie tradicional, ou seja, baunilha com chocolate. Quando não tinha disponível, eu pedi o mais próximo possível. Eu tenho um deles que tem brigadeiro. Eu não sei se é esse, talvez seja. Mas esse é um American? Você já está salivando, meu Deus do céu. Se depois desse vídeo você não fizer o cookie, a receita, você... Você não sei o quê. Posso provar? Pode provar, vai. Poxa, olha, eu vou te falar. Esse é o de brigadeiro. Ai, o cheiro. Olha, eu vou te falar. Ai, gente, eu estou morrendo. Olha o tanto de chocolate que tem esse cookie. Olha, o que é isso? Você está levantando as mãos para o céu. É aquele emoji das mãozinhas, tipo. Tem um professor meu que falava que a gente não precisa provar, tomar a garrafa inteira para saber se o vinho é bom, mas eu estou com vontade de tomar a garrafa inteira no caso desse cookie. Assim, eu vou mear essa garrafa com ela, né? Eu só não entendi o nome da empresa, American Day. Tem um milhão de sabores, aqui atrás está escrito. Brigadeiro, American Day, churros, Kinder Bueno, Nuteludo, Rinho com Nutella, New York, Peanut Butter Chip. Ah, tá. Esse aqui foi malandro, ele escolheu esse tipo de brigadeiro. Não, não estava esgotado. Mas eu achei, tipo assim, é um lugar que tem um monte de coco. Eu falei, eu não posso deixar esse lugar de fora, sabe? Sim. E assim, esse tem brigadeiro. Tem até vegano aí, ó. Viu? Tem vegano. Poxa. E aí embaixo tem escrito, olha, experimente aquecer 4 minutos no forno a 160 ou de 5 em 5 segundos no McDonald's para o chocolate derreter. Gente, ó, muito bom. Uma coisa que eu preciso dizer, tá? Como boa cuqueira que sou, ou seja, faço muitos cookies, ainda que delicioso e que eu vá comer esse cookie inteiro assim que a gente acabar de gravar, o cookie, quando a gente assa ele, a gente tira ele quando ele ainda não está totalmente duro, né? Um assadinho por dentro, né? Exato, porque daí ele fica macio por dentro. Esse cookie tem o brigadeiro, então ele traz uma cremosidade, mas eu acho que ele poderia ter assado menos o cookie em si. Eu não sei te avaliar isso, porque o pedaço que eu peguei era puro brigadeiro. Não, porque o pedaço que eu peguei tinha, sabe? Essa pega assim, ó, tipo dessa montanha do cookie mesmo. Só para avaliar isso. Só para avaliar em nome, né, da pesquisa. Entendeu? Eu acho que ele poderia ter ficado assim uns 2 minutinhos ou menos no forno. Olha, Luísa, você tem razão. Eu acho que essa comentária seu é muito pertinente. Não, eu tenho muitos cookies para comer. Ah, entendi. Mas você acha que ia ficar perfeito? Concordo com você. Fica a dica aí, galera da American Day. Muito obrigada pelas boas-vindas. Eu certamente irei voltar. Notas? Cara, eu dou nota 4 para este cookie. Estou muito feliz com esse cookie. 4 com dois dedões para cima. Eu também, eu não, eu vou dar um nota 3. Eu sou... O marido da chata é mais chato que a chata. Júlia não está aqui hoje, né, para fazer esse papel. É um, assim, é um, cara, é um cookie, amor. É um cookie muito... É um belíssimo cookie. Belíssimo cookie, tá? Eu dei 3 só para... Se eu tiver um aqui igual... Só para ter controvérsia. Exatamente. Só para bagunçar. Muito bem, pessoal. Vamos agora para o nosso segundo cookie que vamos provar hoje. Cookie esse que vem escrito dia feliz. Dia feliz é o dia que a gente come cookie, né? Esse daqui é do granulado. É uma confeitaria gracinha. Conheci ela no passado. Um pouco antes do caos começar. Lembra que eu fui lá? Falei, nossa, é um lugar bonitinho. A gente tem que ir. Nossa. Olha o tamanho do cookie. Isso é uma nave espacial. Isso não é um cookie, não. E ele é gordinho. Será que ele vai ser molinho por dentro? Eita, já vai. Cheira, cheira, cheira. Meu Deus do céu. Nossa, o cheiro. Nem sei o que é isso. Eu não sei nem o que dizer. Mas é lindo. Se tivesse um creme disso, eu queria. Nossa, eu só vejo chocolate. Como que vocês fazem isso, gente? Meu Deus. Esse aqui, sim. Ele tem aqui, ó. Ó, por dentro aqui, ó. Então, esse dá pra ver que ele saiu do forno molinho. Ele é meio mole, gente. Cook não é biscoito. Cook é cookie. É uma categoria própria dele. Ele tem que ser molengo por dentro. Você imaginou que esse negócio chato ia ser tão difícil assim? Não. A massa é deliciosa. Tem muita baunilha. É muito gostoso. É completamente diferente do outro cookie, do anterior. Não é? Tipo assim, é outra escola de fazer cookie. Outra receita, completamente diferente. Esse aqui parece que tem mais açúcar mascavo. A massa dele é mais marronzinha. E o recheio deles aqui é tipo uma ganache. Uhum. Mas tem uns chips também, tá vendo? Tem, tem. Tem o Cook tem esse rolê de ter uns pedacinhos de chocolate misturado no meio da massa, né? Uhum. Esses aqui tem um, tem uma, como diz Beatriz, uns de blash de chocolate. Uhum. Nota 4. Nota 4. Ai, eu tô muito na dúvida da minha nota. Eu queria dar mais uma mordida. Mas, gente, eu não posso ficar comendo tanto de cada um, senão no final eu vou estar, sei lá, pendurada na câmera. Bem louca de açúcar. Nota 4. Pra mim, assim, ele é diferente, mas deliciosamente igual ao outro. Ainda que bem diferente. Bem diferente. Completamente diferente. Eu prefiro esse do que o outro. Vou escolher o próximo, hein? Muito bem. Uhum. Chegou o famoso. Esse aqui. Mr. Teeny. Eu tava de bobeira uma vez no shopping, né? Um tempo atrás. Aí eu pedi. Mas a gente tava na fila do Outback, né? Ué. Eu peguei um trem desse. Pra que, né? Pra que, cara? A minha história com o Mr. Teeny é aeroporto. Você sente só o cheirinho, assim. É maravilhoso. Ó, ele é bem diferente dos outros. Tá vendo que ele é bem mais fino? É. Ele é mais próximo, eu acho, daquilo que a gente vê, tipo assim, de americano fazendo cookie em casa. Eu não sei. Eu não tenho muita referência do cookie americano. Uma última... Mas o cookie é americano. Não, de como é o originalzão, assim... Eu lembro do cookie que a gente comia na Inglaterra, que era o Ben's Cookies. Que é... Nossa, que é... Que era enorme. Ai, saudades. Gente, se um dia vocês passarem por um aeroporto na Inglaterra, vocês, por favor, comprem desses cookies, mas esse cookie, por exemplo, tanto do granulado... É... Não, acho que esse da granulado, especificamente. Ele lembra muito de uma padaria que ficou famosa em Nova York, que chama Levan. E eles ficaram famosos por conta desses cookies mais gordinhos, mais recheados, sabe? Então esse cookie me lembra bastante os da Levan. Esse aqui parece cookie que você vê em filme. Ó, ele é muito fininho, cara. Fininho mesmo. Mas ele é macio. Macinho? Por dentro. É, é tipo... É esse mesmo. E ele é o da escolinha dos... 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 Dos granulados de chocolate. Dos chocolate... Do... Chips, né? De chocolate. Vamos lá. É bem gostoso. A massa é bem mais doce do que o anterior? Não é só que a massa é bem mais doce. Como ele é mais fino, a área caramelizada do cookie. Ah, é... Em relação à área total do cookie, é maior. É tipo o Atila e a Marino dos cookies, cara. Entendeu? Mas pensa comigo. Sabe o topinho do bolo? Não é a parte mais gostosa. É a parte mais gostosa do bolo. É a parte mais gostosa do bolo. Quando a gente tá montando o bolo aqui, a gente faz assim... Pra acertar o bolo, o topinho, cara, acaba no segundo. Por quê? É a parte caramelizada, né? A parte que o açúcar ficou em contato mais próximo com o calor, carameliza e faz uma casquinha gostosa. Como esse cookie é mais baixo, ele tem mais, sabe? A área caramelizada. Esse outro, por exemplo, da granulado, ele é bem alto. Ele é tipo um bolo. Então ele é um pouco mais crocante, mas o meio dele é macio. Isso é que me deixa... Atira ele... Atira ele... Entendi. Essa é a tentação do granulado. Não, não, não. Ah, tá. O que me deixa muito impressionado é que ele é muito fininho e consegue ser crocante por fora e macio por dentro. Isso deve ser o tipo do forno deles e o tempo de forno. Uma coisa que muita gente estranha quando vai fazer cookie é tipo tempo de forno. É muito rápido. É tipo nem 10 minutos, dependendo do tamanho do cookie, sabe? Ele derrete, quando ele tá começando a dourar na beiradinha, você tira, porque senão ele fica duro demais. Olha, eu não tô querendo ser repetitiva, mas eu também vou dar nota 4 pra esse, porque ele é bem gostoso. Sabe o que eu fico esperando? Eu fiquei esperando assim, vai aparecer um com chocolate ruim, sabe assim? Porque a qualidade do chocolate é muito importante pra qualidade do cookie. Muito importante, é. É. Ou então, sei lá, vai aparecer um... Sei. Mas por enquanto tá tudo bem. Eu vou dar nota 3 porque é um cookie clássico. O cookie original americano. É um cookie classicão, cara. Mas ele é um pouco doce demais, eu acho. Ele é mais doce de todos. No final desse cookie eu tenho certeza que eu já ia estar assim. É, não. Eu falei que ele é o mais doce de todos, mas o outro tem brigadeiro, então não. É. Mas a massa dele é mais doce. É, tem mais açúcar na massa. A massa dele é bem doce. Então, pro meu gosto, se você gosta de uma coisa doce, vai nesse, que esse é delicioso. Só vai, amiga. Só vai. Mas eu dou 3. Então tá bom. Muito bem, pessoal. Próximo cookie que vamos provar, American Cookies. Gente, sabe de onde veio a ideia de fazer esse vídeo? A gente tava um dia num aplicativo escolhendo o que a gente ia comer, de jantar, de almoço. A gente se deparou com um milhão de lojas que vende aí. E eu falei, gente, desde quando tem tanta opção assim, né? Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Falei, vamos fazer um vídeo de cookie. Tem muito cookie. Eu queria provar todos, né? Aí eu inventei uma desculpa e cá estamos nós. Que isso? Então, gente, veio dois. Ah, já sei o que que é. Esse aqui é o tradicional. Tá escrito aqui. Clássico ao leite. É que eu fiquei sem graça de pedir só um. Aí eu pedi um outro que tinha caramelo salgado. Mas a gente vai experimentar esse aqui, né? Esse aqui a gente conta depois, sei lá. Olha o cheirinho. No Instagram e tal. Porque deve ser muito bom. Ai, que lindo. Ai, amor, o cheiro de baunilha. Deixa eu ver. Ah, só porra, cheira. Cheira. Nossa. Nossa, ele tem muito gelado. Ai, 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 ai. Se for pelo cheiro, já sinto a nota 5 chegando. Ah, será, gente? Será? Vamos lá. Eu quero abrir. Eu quero abrir. Eu quero abrir. Não me decepcione. Esse chocolate tem que ser bom. Ah, ele é bem tradicional, hein? Já sei. Eu fiz. Olha, esse com certeza é o cookie com mais baunilha que a gente provou até agora. O que vocês sabem que pra mim é uma super vantagem porque afinal de contas é o meu gosto favorito. A massa desse aqui, acho que por conta da baunilha mesmo e tal, é a massa mais gostosa que tem. Mas o chocolate dos outros é melhor. Você acha? Não, chocolate. Eu não sei. O cheiro. Não. É porque o chocolate é uma coisa que pega pra mim. Você já assistiu um desenho do Pepe Le Pew? Pepe Le Pew? Não sei como é que é o nome do personagem, não. É aquele gambá? Uhum. Em que ele se apaixona por uma gata? Uhum. Em que a gata vai soltando um cheiro e ele vai atrás, assim? Uhum. Sou eu com a baunilha. É verdade. Então, assim, esse cookie, ele espalhou o cheiro em mim, assim, e eu tô, tipo... Desenho politicamente incorreto, aliás. Eu não lembro dele. Eu só lembro que eu achava engraçado porque ele não desistia. Por conta disso, sim, mas a massa é a mais gostosa. Eu vou dar nota 3. Uuuuuh! Bom, não sei por que eu tô reclamando porque eu vou dar aqui nota. 4. Uhum. Eu vou dar nota 4. Cookie é tudo. Cookie é vida. Tô vendo que eu vou ter que desempatar esse negócio achado. É, até agora você que tá desempatando. Vamos para o nosso próximo concorrente. Bessuiri. Bessuiri. Homemade. Uuuuh! É alto, hein? Ó! Ó! Olha, vira aí pra câmera, amor. Vira. Como é que ele é cheio de chocolate dentro, cara. Olha. Impressiona, né? Bessuiri. Eu tenho uma consideração. Meio boludo, né? Meio boludo. É uma boa... É uma ótima maneira de definir. Eu achei que a textura dele, eu não sei. Talvez esse eu deixaria mais um minuto no forno. Uhum. Gostei. Tipo, porque ele não é muito doce. Gostei. Ele tem um gosto... Ele tem assim, é bem saboroso. E tem muito chocolate. A fração... Eu achei... Quando você olha pra ele, é a fração ideal, né? Chocolate e massa. Uhum. Mas o negócio é o seguinte. Não tem muita baunilha. E eu acho que ele poderia ter assado um pouquinho mais. É gostoso? Óbvio! Delícia. Muito bom. Delícia. Mas fica aí essa recomendação. Uhum. Eu vou dar nota 3 pra este cuco, Leonardo e você. Eu vou dar nota 2, porque... Pelo fato dele ser mais um bolo do que um cuco. Que é um cu. Mas assim, é delicioso, gente. Delicioso. Comeria, sim. Feliz da vida. Só falta um café. Falta só um café. Pessoal, eu acho que esse foi o Degusta Chata que eu mais me diverti. Que eu mais amei até agora. Acho que talvez a gente possa gravar o Degusta Chata de Brigadeiro na próxima. Que aí eu vou surtar. Gente, eu sou muito sommelier de brigadeiro. Se vocês quiserem ver esse vídeo aqui, vocês me contem. Que a gente grava pra vocês. Mas eu queria que vocês me contassem qual é o seu cuco ideal. Tem algum aí na sua cidade que você acha que é assim o melhor de todos? Me conta aqui embaixo aonde eu devo pedir e qual a sua cidade. Pra quem sabe, quando a gente voltar a viajar por aí, eu não experimentar outros cucoos. Amor, o seu preferido, qual foi? Apesar de todas as notas 4. Nossa, que lindo. Qual deles você escolheria pra tomar com o seu leitinho gelado, que ainda tem um pouquinho aqui ainda? Eu acho o 1 e o 2. O granulado e American Day. São os meus favoritos. O meu e o granulado. Muito bem, pessoal. Fiquem aí com essa informação. Espero que vocês tenham gostado de estar conosco em mais um Degusta Chata. Qual deve ser o próximo Degusta Chata? Me conta aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.